A CIDADE NO BRASIL Olha que coisa doida, eu vou descer ali, eu tentei ir na floresta, mas não consegui, muita neve, eu fiquei com medo de cair lá, então não foi, mas olha aqui, aqui é atrás da minha casa, olha como que está a altura da neve ali, a porta até sumiu, olha aqui o tanto de neve, foram quase 48 horas de neve, olha isso. Tá lindo, né? Não precisa nem falar, mas olha isso, eu nunca vi tanta neve, nem a primeira vez que eu vim pra cá em 2012, tinha tanta neve assim, e olha que tinha, hein? Mas desses anos que eu estou morando aqui, neve desse tanto eu nunca vi, tem sim, muita neve, mas não foi hoje, e ainda não para, viu? Olha lá, olha lá no fundo, ó. Tá cheio, tá muito, tá lindo, está realmente maravilhoso. Pensa que espanta as pessoas, de jeito nenhum, tem um monte de gente na rua caminhando, é engraçado, né? Olha lá, pessoal vindo da escola, não tem problema, ó, olha o tamanho dessa, desse morrinho aqui de neve, olha, isso aí que estava na rua, eles foram juntando pro canto lá. Olha lá, é impressionante, olha aqui, ó, tá quase chegando na altura da janela ali, ó, vocês vão ver na porta da minha casa. Na hora que eu, na hora que eu saí, eu dei de cara com aquilo, eu nem acreditei. Eu tirei até uma foto e mandei pro Christian na hora, pra ele ver como que estava. Olha aqui isso, olha como que está aqui. Isso aqui é na porta de casa, hein? Eles deram uma limpada e jogaram pros lados. Tô andando devagar, porque eu tô com medo de cair. Agora que meu joelho tá começando a melhorar, não posso cair. Mas os carros tão assim, né? Ó, olha as árvores, que coisa mais linda. Ó, realmente hoje é o top. E a semana que vem, e hoje vai chegar a 12 negativo, 12. Olha isso. Muito, muito top. Eu adoro. Eu acho lindo. Tem até nos beirais da janela. Olha que lindo. Olha ali, ó. Olha as árvores. Eu tirei uma foto linda da rua. Depois eu vou postar aí. Olha lá. Olha como que tá lindo aqui. Hoje tá que tá. Eu tirei a luva pra facilitar, pra filmar, pra segurar a câmera. Mas, já vou entrar. Minha mão tá já congelando aqui. Mas olha isso. Olha aqui, ó. Eles deram uma afastada ali, sabe? Ó. Os carros estão ali, que nem saem mais. Vai ter que ter ajuda pra tirar. Muito doido. Olha o vento, olha o vento, ó. Isso que é bonito, esse efeito, ó. Na hora que começa a ventar. Ai, fica lindo. Tá um vento. Vocês não têm ideia como que tá frio. Minha mão tá congelada. Eu vou entrar. É isso aí. Minha mão tá congelada. Minha mão tá congelada. Minha mão tá congelada. Minha mão tá congelada. Minha mão tá congelada.